E agora o músico e também o empresário Flávio Nogueira fala do seu fascínio, da sua paixão pela banda RPM e pelo músico Paulo Ricardo, atrações principais da Festa Celebration no dia 26 de dezembro. Claro, ele também vai falar um pouco pra gente da composição de uma nova banda, que é a Revolution, que estará marcando presença no palco da badalada festa de aniversário de nove anos do Insight TV. Veja só a matéria. A partir de agora eu convido você a conhecer um pouco mais o universo musical de Paulo Ricardo e, claro, a banda RPM através dos relatos, vivências de Flávio Nogueira, ele que é músico, guitarrista e que é um verdadeiro fã de Paulo Ricardo e que conhece toda a sua trajetória musical bem sucedida. Só pra ter ideia, o Flávio é guitarrista, mas hoje ele também vai cantar um pouco mais as músicas do Paulo Ricardo. Flávio, essa é uma afinidade musical que começou desde quando? Essa afinidade musical que começou na infância, ali pelos oito anos, nove anos, que na verdade eu acho que pegou a mim e acho que toda uma geração, né? Todo mundo que tem aí seus 30 e poucos anos, alguns já há uns 40 e poucos anos, mais ou menos. A partir daí você começou a colecionar também discos, RPM, material? Sem dúvida, na verdade era uma coisa que todo mundo fazia, né? Claro que eu fui um colecionador, eu fui um panzaço mesmo, assim. É até uma coisa que eu queria te falar, aliás, você sabe bem, quando você falou ano passado que ia trazer o Paulo Ricardo e... Na verdade essa é uma tentativa de muito tempo já, agora sim a gente conseguiu. Na verdade você está realizando um sonho para mim, muito antigo, porque uma das maiores tristezas e frustrações da minha vida foi quando eu tinha uns nove anos e o RPM veio para cá. E você não pôde porque era criança. Mas a vontade era toda, né? Conhecer tudo o que ele ia fazer no show, eu sabia o que ele ia fazer, mas por daí eu não podia ir. Então isso está sendo um perdão, né? Se o tempo está me perdoando, está me dando essa chance agora. Você sabe disso. E olha só a coincidência, o Flávio está formando uma banda que vai estrear justamente na Celebration. Encerrando a noite, cantando após a apresentação do Paulo Ricardo e banda. E no seu caso, esse grupo tem um quê de especial? Cantando Beatles também? É, esse grupo tem muita coisa especial, porque... Inclusive por causa do Paulo Ricardo, eu sei muito bem que ele é um fanático pelos Beatles, é um Beatlemaníaco incorrigível. A gente colocou o nome da banda de Revolution, esse meio de propósito, por causa do Revolução Superminuto, né? Do RPM. Então é uma aposta que eu não tenho a menor dúvida, que vai ser fantástica. E é formada por uma galera que tem histórico musical na cidade, né? Meninos super bons mesmo. É, todo mundo já tem uma carreira aqui em Terezinha, são músicos profissionais, todo mundo já tem uma estrada boa aqui. Beatles também, Paulo Ricardo vai cantar no show, né? Ele está cantando no show. Se eu conseguir sobreviver a isso, cara... Olha a responsabilidade, após a apresentação dele, hein, Flávio? É, pois é, isso aí seria demais, hein? Se eu sobrevendaria uma coisa dessa. E quem forma a sua banda Revolution? Revolution. Eu, André Mello, Thiago Peixoto, Vinícius Bin, Daniel Huck, Vinícius Carvalho. Uma galera super jovem, muito bacana, e antenada também com rock. Antenada com rock, todo mundo tem estrada. Se eu for aqui enumerar os projetos que já participaram, são os melhores da cidade. Eu acho que a gente está com o timaço mesmo. Flávio, para justificar o seu lado de fã, que material você tem do Paulo Ricardo hoje? Olha, eu acho que eu tenho um bazar do Paulo Ricardo, eu acho. Eu acho que eu tenho um bazar, assim, uma coisa de infância e uma coisa já da vida adulta, por exemplo. Quando surgiu, há uns dois, três anos, o livro do RPM foi uma das primeiras pessoas a comprar e fiquei louco aquilo ali, a história, a coisa, o revival da época. Ele tem uma carreira muito plural, eu diria, uma coisa muito rica. Ele se reinventou várias vezes, sempre com sucesso. E esse novo momento dele também está muito bacana, né? Bem heterogêneo de forma musical. Bem heterogêneo. Eu acho que ele não podia chegar nessa fase da carreira dele melhor, porque esse show dele tem coisas, assim, da carreira própria dele, da carreira solo dele, do RPM, do Prince, do Inexcess. Representa bem, assim, uma coroação que ele foi, já de tantas fases, depois de tantas fases, aquela coisa progressiva, new wave, RPM, carreira romântica, roqueiro, para virar um grande cantor pop, assim, o que ele é. 9 anos celebrações, acho que foram poucas que você foi, né? Eu fui as duas primeiras celebrações. Agora tem um motivo mais que especial. Agora é a celebração para mim, vai ser a celebração. Eu estou lá, assim, a primeira pessoa que chega lá vai ser eu lá. Claro, nesse momento eu convido você para um teste com o Flávio, para realmente medir o seu nível de conhecimento sobre a carreira do Paulo Ricardo e sobre a pessoa do Paulo Ricardo. Começando, então, com o nome completo do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo de Oliveira Nery Medeiros. Data de nascimento. 23 de setembro de 62. Nome dos pais. O pai dele é um militar chamado Valdeck, e a mulher dele é uma professora chamada Sonia. Cidade onde nasceu. Ele nasceu na Urca, no Rio de Janeiro. Idade? Em 62 para cá, 47? Não, 48. Flávio, a música de maior sucesso dele? A música de maior sucesso da carreira dele é difícil dizer dentro de uma banda como RPM. Talvez, se você pegar a Loura Gelada, Rádio Pirata, Aléa 43, mas assim, de execução nacional. Acho que London, London, do Caetano Veloso, acho que foi um estouro absoluto. A banda preferida, certamente você sabe também. O Paulo Ricardo é um fãzaço dos Beatles, e é fãzaço do Roberto Carlos. Primeira mulher? Eu queria até dizer para ele, se eu pudesse, que eu sou tão fã dele quanto ele é do Roberto Carlos, para ele entender o tamanho da... Da intensidade desse gostar. Na verdade, eu estou falando aqui com toda uma geração por trás, né? Com toda uma... Uma geração musical que respeita esse trabalho. Porque a gente percebe que ele é um cara bonito, sempre jovem, mas que tem uma bagagem musical muito forte. Ele não é um carinha de roxo bonito, ou um carão, né? Um coroa de roxo bonito. De jeito nenhum. Pelo contrário, ele é um jornalista formado pela USP, que morou em Londres, foi correspondente em Londres. Por isso que ele canta tão bem, né? Inglês. É, ele canta tão bem inglês. Ele conhece a fundo a história do rock, a história da música. E, engraçado, quando eu estava... Acho que você estava falando aí da banda que a gente vai tocar, dos Beatles, a coisa mais fácil do mundo foi eu chegar e juntar, agregar essas pessoas. Eu cheguei e disse, ó pessoal, eu queria montar um projeto de Beatles, porque o Paulo Ricardo adora os Beatles, para a noite, o Rivaní do Paulo Ricardo. Quando eu falava a palavra mágica para o Paulo Ricardo, todo mundo, é claro, vamos, vamos, eu quero estar na noite do PR também. Você fala que na Celebration também, é uma vitrine, é isso, é importante. Completamente vitrine. Então, vai ser o nosso grande lançamento lá. Explorando um pouco da parte íntima do Paulo Ricardo, primeira mulher, você também deve saber. A primeira mulher é a Moira Lynch. A segunda? Lucena Vendramini. Sim, Flávio, o Paulo Ricardo veio a primeira vez para a Teresina em? Março de 86, bateu o recorde do Verdão, como ele batia recorde em todas as cidades que atendiam. Segunda vez? Segunda vez em 91, com carreira solo. Terceira? Agora. Celebration. Flávio, então, para finalizar, eu queria que você, claro, tocasse e de preferência cantasse um dos sucessos do Paulo Ricardo, já em ritmo da festa Celebration que está chegando aí dia 26 de novembro. Os convites e reservas para as mesas já podem ser feitos no Rio Pot Hotel. De já, a gente agradece a sua presença e da banda Revolution. Muito obrigado. e eu queria que você cantasse um pouco para encerrar para a gente. E eu queria dizer que eu não sou cantor, eu sou guitarrista. Mas vamos lá, vai cantar hoje. Em nome do Paulo Ricardo. O que você quer ouvir, Bonito? Londo, Londo, pode ser? Londo, Londo, pode ser. Vamos lá. I'm wandering round and round nowhere to go I'm wandering round and round is lovely soon I cross the streets without fear Everybody keeps the way clear I know, I know the one here to save her I know they keep the way clear I am lonely in London without fear I'm wandering round and round here nowhere to go while my eyes go looking for flying sensors in the sky Tá bem, viu? pra quem é guitarrista e não canta Tá bom Tá ótimo Obrigado, meu amigo Eu gostaria de agradecer essa entrevista contamos com vocês Tá ótimo Você sabe que a festa certamente será sucesso Certamente eu tô mais feliz que você É mesmo? Não, eu também tô feliz Eu tô mais feliz A festa de nove anos do Inside TV Mas já a gente agradece Obrigado pelo empenho seu e da banda por formar esse grupo tão bacana Legal É um prazer pra gente Contamos com você e todos vocês lá Vai ser a melhor noite do ano Pra finalizar eu quero mais Paulo Ricardo, tá? Te vira Lá vem o tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Lá vem o medo e a timidez Tô do lado que você nunca viu E agora eu vejo Aquele beijo Era o mesmo fim E no começo O meu desejo Se perdi Aquela festa O que me resta Encontrar algo legal pra ficar Agora eu vejo Aquele beijo Era mesmo fim Era o começo E o meu desejo Se perdi Ok Flávio Nogueira Estreando como cantor Aqui no Inside TV A gente é capaz Desses momentos É verdade Obrigado aí pelo esforço Você realmente toca bacana E a gente pode esperar Muito dessa banda Você falou a palavra certa Esforço Valeu Tchau 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 O que é isso?